Honestidade 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 Linha 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 Nem 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 Reserva 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 Sena 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 Dificuldade 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 Reciclar 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 Vela 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 Torta 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 Completo 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 Honestidade Honestidade Linha Linha Nem Nem Reserva Reserva Cena Cena Dificuldade Dificuldade Reciclar Reciclar Vela 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 Torta 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 Completo Completo Gerente 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 O O O O O Xtrondo 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 I I I Membro 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 Leão 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 Recibo 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 Cajado 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 Placa 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 Urgente 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 Gerente Gerente Ou Ou Xtrondo 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 I Membro Membro Leão 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 Placa. Urgente. Urgente. Deslizar. 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 Superfície. 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 Graduado. 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 Assim. 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 Eco. 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 Genético. 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 Bif. 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 Experimentar. 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 Descansa em paz. Descansa em paz. Descansa em paz. Salto. 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 Deslizar. Deslizar. Superfície. Superfície. Graduado. Graduado. Assim. Eco. Eco. Genético. Genético. Bife. Bife. Experimentar. Experimentar. Descanse em paz. Descanse em paz. Salto. Salto. Corrigir. 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 Atraente. 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 Marizo. 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 Nenhum. 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 Cidadão. 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 Afiado. Afiado 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 Aceita 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 Queluroso 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 Latido 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 Favorito 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 Corrigir Corrigir Atraente Atraente Marido Marido Nenhum Nenhum Cidadão Cidadão Afiado Afiado Aceita 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 Queluroso Queluroso Latido Latido Favorito 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 Vidro. Vidro. Acima. 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 Valioso. 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 Advertir. 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 Trigo. 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 Fada. 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 Ilha. 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 Resposta. 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 Ficar de pé. Ficar de pé. Ficar de pé. Ficar de pé. Capacete. 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 Vidro. Vidro. Acima. 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 Valioso. Valioso. Advertir. Advertir. Trigo. 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 Fada. Fada. Ilha. Ilha. Resposta. Resposta. Ficar de pé. Ficar de pé. Capacete. Capacete. Roda. 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 Si. 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 Sensato 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 Bastante 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 Dobra 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 Aldeia 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 Transmissão 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 Piedade 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 Regra 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 Roda Roda C C C C Sensato 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 Bastante 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 Dobra 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 Aldeia 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 Transmissão 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 Piedade 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 Poluir-se 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 Regra 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 Metade 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 Alvorecer 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 Culpa 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 Refeição 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 Concha 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 Assustador 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 Juntos 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 Coleção 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 Braço 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 Tuença 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 Metade 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 Alvorecer 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 Culpa 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 Refeição Refeição Baço Refeição Sur kom Juntos Coleção Coleção Braço Braço Doença Doença Relativo 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 Palácio 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 A não ser que A não ser que A não ser que A não ser que Terra 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 Destruir-se 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 Bastão 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 Do 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 Olavo 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 Preço 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 Célula 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 Relativo Relativo Palácio Palácio A não ser que A não ser que Terra 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 Destruir 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 Bastão 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 Do 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 Olavo 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 Preço Preço Célula 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 Fabricante 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 Diretor 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 Oriental 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 Marinheiro 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 Louco 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 Ferro 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 Helicóptero 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 Quer 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 Sexo Sexo Assistência 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 Fabricante Fabricante Diretor Diretor Oriental Oriental Marinheiro Marinheiro Louco Louco Ferro Ferro Helicóptero Helicóptero Quer 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 Sexo Sexo Assistência 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 Público 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 Tempo Turista 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 Ordenar Brilho 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 Balão 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 Arranjo 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 Galão 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 Automóvel 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 lembrar 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 Livro 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 PÚBLICO PÚBLICO TURISTA TURISTA ORDENAR ORDENAR BRILHO BRILHO BALÃO BALÃO ARRANJO ARRANJO GALÃO GALÃO AUTOMÓVEL 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 LEMBRAR LEMBRAR LIVRO 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 ESFARRAPADO 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 PROJETO 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 Pia 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 Morto 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 Que 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 Carimbo 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 Pelação Explorar 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 Geneticamente 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 Presente 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 Esfarrapado Esfarrapado Projeto Projeto Pia Pia Morto Morto Que Que Carimbo Pelação Pelação Explorar Explorar Geneticamente Geneticamente Presente Presente Flutuador 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 Embrulho 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 Conto 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 Calma 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 Devicar 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 Prejuízo 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 Bem sustido Bem sustido Bem sustido Bem sustido Bem sustido Tudo 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 Mensagem 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 Lixo 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 Flutuador Flutuador Embrulho Embrulho Conto Conto Calma Calma Devicar Devicar Prejuízo 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 Bem-sucedido Bem-sucedido Tudo Tudo Mensagem 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 Lixo 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 Rápido 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 Quero Becoz Becoz Pecoz Becoz Becoz Suparação Assine com a cabeça Assine com a cabeça Assine com a cabeça Assine com a cabeça Trabalhos 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 Órgão 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 Força Força Rápido Rápido Desenhar Desenhar Pacote Pacote Resgatar Resgatar Superação Superação Assino com a cabeça Assino com a cabeça Trabalhos Trabalhos Órgão Órgão Hora Hora Força 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 Selvagem 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 Cachorro 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 Abuso Corrida 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 Discordar 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 Arma de Fogo Arma de Fogo Arma de Fogo Arma de Fogo Golf 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 Contemplar 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 Exatamente 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 Véspera 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 Selvagem Selvagem Cachorro 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 Abuso Abuso Corrida 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 Discordar Discordar Arma de Fogo Arma de Fogo Golf Golf Contemplar Contemplar Exatamente Exatamente Véspera Véspera Reescrever 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 Arquiteto 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 Opinião 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 Realmente 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 Vista 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 Para trás, até, 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 droga, 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 roubo, 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 planeta, 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 reescreveres, reescreveres, arquiteto, arquiteto, opinião, opinião, realmente, realmente, vista, vista, para trás, para trás, até, até, droga, droga, robô, robô, planeta, planeta, traço, 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 engraçado, Engraçado 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 Pé 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 Entromper 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 Amizade 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 Hospedeiro 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 Morte 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 Arme 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 Brigo 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 Pressa 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 Traço Traço Engraçado Engraçado Pé Pé Interromper Interromper Amizade Amizade Hospedeiro Hospedeiro Morte Morte Arma Arma Brigo Brigo Pressa Pressa Necessário 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 Unir 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 Geleia 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 Lixo 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 Concentrado 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 Em direção a mês, 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 mês. Discar equipamento 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 Miserável 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 Necessário Necessário Unir Unir Geleia Geleia Lixo Lixo Concentrado Concentrado Em direção a Em direção a Mês Mês Discar 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 Equipamento Equipamento Miserável Miserável Cheiro 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 Surpreender 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 Pastor 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 Continente 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 Rose 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 Jarro 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 Trancar 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 Golpe 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 Diferente 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 Pequeno 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 Cheiro 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 Surpreender Surpreender Pastor Pastor Paul Tod Satan Atlante abundant A Volpe Saber Vou Rude Jarro Jarro Trancar Trancar Golpe Golpe Diferente Diferente Pequeno Pequeno Capítulo 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 Estalar 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 Engenheiro 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 Fraco 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 Libra 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 Oxigênio 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 Enigma 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 Sombrio 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 Esperança 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 Confundir 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 Capítulo 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 Estalar Estalar Engenheiro Engenheiro Fraco Fraco Libra Libra Oxigênio Oxigênio Enigma 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 Sombrio 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 Esperança Esperança Confundir 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 Habilidade 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 separado deixei 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 frizz 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 aranha 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 seu aranha seu aranha seu aranha seu NUGLIGÊNCIA RUTEIRO RUTEIRO RUNIR 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 PASSEIO 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 HABILIDADE HABILIDADE SUPARADO SUPARADO DEIXEI DEIXEI FERIR FERIR ARANHA 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 SEU ARANHA SEU NUGLIGÊNCIA NUGLIGÊNCIA RUTEIRO 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 Reclamar Círculo 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 Suavemente 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 Sorriso 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 Transiunte 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 Poluição 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 Característica 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 Sucar 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 Parlamento 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 Câmara 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 Reclamar Reclamar Círculo Círculo Transiashion Suavemente 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 Sorriso 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 Transiunte Transiunte Poluição Poluição Característica Característica Chocar Chocar Parlamento Parlamento Câmara Câmara Comprimido 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 Romance 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 Formiga 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 Uma 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 Justa 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 Qualidade 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 A Futuro A Futuro A Futuro A Futuro A Futuro Aceitar 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 Esboço Projeto Esboço Projeto Esboço Projeto Esboço Projeto Recitar 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 Comprimido Comprimido Romance Romance Formiga Formiga Uma Uma Justa Justa Qualidade Qualidade Futuro Futuro Aceitar Aceitar Esboço Projeto Esboço Projeto Recitar Recitar Mundo 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 Trimestre 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 Clima 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 referir-se do mar despacho 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 marinho 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 grama 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 d macaco 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 mundo mundo trimestre trimestre clima clima referir-se 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 do mar do mar despacho despacho marinho 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 grama 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 d d macaco 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 campanha 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 partida campanha Partida Desenvolvimento 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 Grito 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 Interruptor 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 Tela 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 Basquetbol 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 Basquetebol Definitivamente Ano 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 Idioma 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 Campanha Campanha Partida Partida Desenvolvimento Desenvolvimento Grito 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 Interruptor Interruptor Tela Tela Basquetebol 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 Definitivamente Definitivamente Ano Ano Idioma 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 Piloto 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 Choveiro Choveiro Agência 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 Criança 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 Massa 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 Com chão Com chão Com chão Molhado 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 Precisar 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 Imaginação 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 Energia 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 Piloto Piloto Cheveiro Cheveiro Agência Agência Criança Criança Massa Massa Condição Condição Molhado Molhado Precisar Precisar Imaginação Imaginação Energia 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 Expedição 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 A A A A Curioso 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 Ovalha 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 Touro 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 Sentar 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 Aventura 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 Meio ambiente Meio ambiente Meio ambiente Meio ambiente Suspiro 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 Responder 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 Expedição Expedição A A A Curioso 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 Ovalha 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 Touro Touro Sente Sentar 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 Aventura 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 Meio ambiente Meio ambiente Suspiro Suspiro Responder Responder Negativo 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 Avançar 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 Abelha 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 Luvã 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 Restaurante 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 Faça faço 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 guia 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 enterrar 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 visita 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 Pombo 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 Negativo Negativo Avançar Avançar Abelha Abelha Luva Luva Restaurante Faço Faço Guia Guia Enterrar Enterrar Visita Visita Pombo Pombo Representar 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 Copia de Copia de Copia de Copia de Esmagas 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 Fábula 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 Aro 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 Tópico 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 Multidão 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 Crescimento 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 Esboço 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 Colocar 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 Representar Representar Cópia de Cópia de Esmagar Esmagar Fábula Fábula Aro Aro Tópico 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 Multidão Multidão Crescimento Crescimento Esboço Esboço Colocar 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 Perto 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 Charme 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 Pustar 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 Em Prova 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 Convite 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 Topo 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 Compartilhas 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 Orgulho 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 Amostra 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 Perto Perto Charme 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 Postar 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 Em Em Prova 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 Convite 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 Topo Topo Compartilhas 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 …? Orgulhos Orgulhos Amostra 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 Balanço 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 Condição 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 Padronizar 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 Desempenho 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 Falta 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 Um negócio Um negócio Um negócio Um negócio Um negócio Falta Falta Folha Poeta 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 Mascar Mascar Frequência 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 Balanço 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 Condição Condição Padronizar Padronizar Desempenho Desempenho Falta Um negócio Um negócio Folha Folha Poeta Poeta Mascarar Mascarar Frequência Frequência Devidamente 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 Princesa Importam 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 Mostro 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 Nós 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 Tradicional 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 Favor 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 Gurjeta 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 Educado 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 Laço 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 Devidamente Devidamente Princesa Princesa Importam Importam Monstro Monstro Nós Tradicional Tradicional Favor Favor Grujeta Grujeta Educado Educado Laço 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 Sofra 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 Maravilha 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 Nascimento 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 Osso 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 mais velho mais velho mais velho mais velho agora 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 passatempo 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 nós 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 pote 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 propósito sofra Sofra Maravilha Maravilha Nascimento Nascimento Osso Osso Mais velho Mais velho Agora Agora Passatempo Passatempo Nós Nós Pote Pote Propósito Propósito Borda 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 Inferior 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 Gerdins Lógico JARDINS LÓGICO JARDINS LÓGICO JARDINS LÓGICO CASAMENTO 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 TODOS 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 CAVERNA 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 sobre 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 identar 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 cooperação 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 borda relógio relógio inferior inferior jardins lógico jardins lógico casamento 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 todos todos caverna 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 sobre 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 intentar intentar cooperação 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 voce 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 METEVOL LOBO 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 INSTANTÁNEO 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 ENGENHARIA 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 CONSCIENTE 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 VIDA 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 LIDAN 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 CABELO 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 MÁS NÃO MAIS NÃO MAIS VOCÊ 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 METEVOL 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 LOBO LOBO CONSCIENTU INSTANTÁNEO INSTANTÃO CABELO ENGENHARIA 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 CONSCIENTE 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 VIDA Vida Lida Lida Cabelo Cabelo Não mais Não mais Poder 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 Rã 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 Para 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 Polgaz 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 Faculdade Profundo 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 Dor 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 Nave Espacial Nave Espacial Nave Espacial Nave Espacial Nave Interpretar Mal Interpretar Mal Interpretar Mal Interpretar Interpretar Mal Silencioso 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 PARA POLEGAR FACULDADE PROFUNDO DOOR NAVE ESPACIAL NAVE ESPACIAL INTERPRETAR MAL INTERPRETAR MAL SILENCIOSO SÉRIO 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 PENSAR 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 POSIÇÃO 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 TENTATIVA 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 JARDIN DA INFÁNCIA 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 PARCEIRO PARCEIRO Por saíro. Por saíro. Pérez? 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 Medicum. 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 Joalheria. 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 Susto. 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 Sério. Sério. Pensar. Pensar. Posição. Posição. Tentativa. Tentativa. Jardim da infância. Jardim da infância. Parceiro. Parceiro. Parece. Parece. Médico. Médico. Joalheria. Jardim da infância. 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 Oficina 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 Péle 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 Contiúdo 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 Arremesso 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 Evita 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 Estado 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 Brilhante 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 Falha Salgado 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 Estabelecer Estabelecer Oficina Oficina Pele Pele Conteúdo Conteúdo Arremesso Arremesso Evita 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 Estado Estado Brilhante Brilhante Falha Falha Salgado Salgado Nuvem 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 Mudança 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 Explosão 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 Científico 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 Levantar 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 Humor 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 Apoio Suporte Apoio Suporte Apoio Suporte Apoio Suporte Respirar 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 Também 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 Onça 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 Nuvem Nuvem Mudança Mudança Explosão Explosão Científico Científico Levantar Levantar Humor Humor Apoio Suporte Apoio Suporte Respirar Respirar Também Também Onça Onça Prisão 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 Sucesso 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 Nomear 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 Grávida 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 Permanecer 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 Ambrontar Tempestade 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 Posso 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 Solteiro 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 Vido do pé Vido do pé Vido do pé Vido do pé Prisão Prisão Sucesso Sucesso Nomear 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 Grávida Grávida Permanecer Permanecer Ambrontar 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 Tempestade Tempestade Posso 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 Solteiro 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 Vido do pé Vido do pé Vido do pé Dispositivo 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 Atenção 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 Cantares 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 Herói 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 Mosca 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 Frase 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 Submarino 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 Eleção ELECAAO 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 LECAAO ELECAAO ELECAAO ÚNICO 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 dispositivo dispositivo estéreo estéreo atenção atenção cantares cantares herói herói mosca mosca frase frase submarino submarino eleição eleição limite 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 isto 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 erros 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 relação relação função 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 cli 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 indicar 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 microfone 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 Desejo 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 Sangue 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 Dimite Dimite Isto Isto Arroz Arroz Relação Relação Função Função Cliente Cliente Indicar Indicar Microfone Microfone Desejo 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 Sangue Sangue Tudo Uma Desejo cabana Relação